O Gabigol não foi nem relacionado contra o Penharol, mesmo sem lesão. O Flamengo alegou ali, que falou sobre precaução, que ele está com uma fibrose, está entregue ao departamento da fisioterapia, mas enfim, me parece muito mais uma opção técnica do Tite, né? Como é que resolve essa situação e como você tem visto aí essa relação do Tite com o Gabigol, que agora virou uma das últimas opções mesmo? Não, desde quando o Tite entrou em 2018, aí quando o Flamengo bombou em 2019, ele não convocava o Gabriel porque ele não gostava do comportamento do Gabriel, ele nunca gostou do Gabriel, gente. Ele nenhuma, ele convocava o Pedro na reserva do Gabriel. Ele chegou a convocar o Pedro para uma eliminatória, se eu não me engano contra a Venezuela no Morumbi, que eu fiz o jogo, foi 1x0 no finalzinho, o gol do Firmino, jogando mal pra caramba, mas mal pra caramba, e o Pedro era na reserva do Gabriel. Então ele não gosta do Gabriel, estou na mesma linha que o Renato. Isso aí eu falei, já tinha percebido lá atrás, porque a gente percebe. Você olha o campeonato, aí você vê a lista do cara. Não tem o cara que é artilheiro todo ano? O Gabriel era artilheiro do Campeonato Brasileiro, artilheiro da Copa do Brasil, dois gols na final contra o River Plate. Cara, o Gabriel decidindo o jogo atrás de jogo, fazendo gol importante, e o Tite não levava, não levava, não levava. Tanto que não levou mais, nem deu oportunidade e deu. Oportunidade verdadeira, tá? Porque às vezes que ele colocou o Gabriel de titular, num intervalo ele tirava. Todo intervalo ele tirava o Gabriel, ou então colocava faltando 10 minutos. Então, é assim, a minha linha é parecida com a do Renato. Bate com o Pedro, Gabriel, você vai jogar, é problema seu, você vai jogar. Porque você tem que colocar o cara também numa condição de... pressionado, né? Porque o Gabriel tá muito numa zona de conforto. Ele tá numa zona de conforto também, pelo jeito dele. Então, você põe o Gabriel titular, só tira se estiver jogando mal mesmo. E todo jogo titular, porque não tem outro centroavante que possa substituir o Pedro, a altura do Pedro, com moral, com crédito com o torcedor flamenguista, como o Gabriel. É um absurdo o Gabriel estar lá e o Tite não colocar o Gabriel pra jogar. Se ele estiver mal, tira, coloca pra jogar. Se estiver mal, tira. Treina no outro dia, treina no outro jogo, coloca pra jogar. Tá mal? Tira. É assim que você vai fazer o Gabriel ser útil nessa reta final de contrato dele. É dessa maneira. Mas o problema é também aquilo que eu falei, da direção. Principalmente o Marcos Braz. Ele passou a mão na cabeça do Gabriel por três, por três anos seguidos, o Gabriel foi pegando espaço. Quando o Gabriel começou com aquele papo de Trapper, li o Gabi, corta a asa, meu. Que li o Gabi, cara? Nós estamos te pagando pra você fazer gol. Esquece essa parada, sabe? Quando começa a ser mais influencer do que jogador, o amigo, você ganha dois milhões por mês, você tem que focar aqui. Aqui. Nós te pagamos pra você focar aqui. Ninguém fez nada. Ninguém fez nada. Todo mundo passou um pano. E se divertia. Porque, naquela época, era conveniente. Porque a popularidade do Gabriel, publicamente, com a mídia e com a torcida do Flamengo e nas redes sociais, era interessante pro Flamengo. Quando ele parou de fazer gols e começou a torcida começar a chiar, a popularidade dele cair, o crédito cair, a diretoria do Flamengo abandonou, deixou ele fritando na fase ruim. Agora, como você vai recuperar? O Flamengo precisa do Gabriel. Coloca pra jogar. Ou então não coloca mais. Não tem mais dessa. Joga aberto. Esse negócio de tá com fibrose, pra preservar. Cara, nós estamos no futebol há 300 anos. Eu joguei e vocês, como jornalistas, estão há 300 anos. Cara, o time tá apertado, tá sem um cara, quartas de final de Libertadores, coloca o cara pra jogar, porque o titular tá machucado. É isso que o Flamengo tem que fazer. Mas o Tite é rancoroso. O Tite, ele guarda. Você sabe que ele não gostava do Gerson também, né? Você sabe que ele não gostava do Gerson. Tanto que ele não convocava o Gerson e também não levou o Gerson pra Copa do Mundo de 22. Ele não gostava do Gerson. Porque o Gerson, em janeiro de 20, se eu não me engano, janeiro de 20, não quis servir a seleção sub-20. Ele tinha acabado de jogar o Campeonato Brasileiro, Libertadores e tudo mais, ou alegou contusão, ou qualquer coisa, e não foi. Nunca mais o Tite chamou. Chamou de vez em quando, uma vez ou outra, mas não deu chance nenhuma pro Gabriel. E o Bruno Henrique, quando ele convocava, ele colocava de ponta e direita. E não de titular. O Bruno Henrique entrava durante o jogo, lá na ponta direita. E no Flamengo, ele jogava na ponta esquerda. Então é isso. O Tite tem essas coisas com ele quando ele tá por cima. Só que agora, ou ele se rende ao momento que ele tá. O momento do Tite é negativo. O time dele não joga nada. E a cobrança é grande. Semana que vem, ele vai jogar uma decisão de Libertadores pra ver se vai pra semifinal. Ou ele se rende e coloca o Gabriel pra jogar e dá liberdade pros jogadores. Pra Gerson, Vela Cruz, Arrascaeta, Bruno Henrique. Jogadores que são técnicos e que gostam de se movimentar em campo, porque tem criatividade pra isso. Ou ele faz isso. Ou vai tudo por água abaixo. Porque se ele ficar insistindo nesse futebolzinho dele, pegando o cara que é técnico e que gosta de movimentar e pregando ele numa parte do campo, ele não vai a lugar nenhum. Eu tô muito com o Renato também na questão de ele estar parado no tempo. Ele está parado no tempo. As entrevistas dele são as mesmas de quando é seleção e quando ele tava no Corinthians, ainda por cima, obviamente. E uma coisa que fica muito estranho, ele falar que demorou pra ir pra coletiva, porque ele tava pensando, ia ter que encarar a imprensa e tal. Pô, ele foi eliminado duas vezes de Copa do Mundo, cara. E teve que encarar a imprensa lá, mundial. Pô, que medo que ele tá. Qual o receio dele de sentar ali e responder perguntas da imprensa brasileira depois de um empate com o Vasco e depois de uma derrota pro Penharol? Ele é o treinador. Ele é o líder do negócio. Tem que ir lá falar mesmo. Tem que se explicar, cara. Então, sim. É. Eu não sei. Eu tô no meio entre o Tite ser demitido a entrar o Felipe Luiz e também o Luiz Rosa, de que ele não entre em 25. Eu tô tentando ir pra um lado ou pro outro. Mas eu acho que ele não sobrevive em algum momento. Em algum momento ele não vai sobreviver. Ou é agora ou é final de ano. Mas tem uma pessoa... Tem uma história da Olimpíada, da Casa Grande, que desculpe cortar vocês aí, que me vê a história que... Lembra que na Olimpíada o Mikael não tava conseguindo fazer o time jogar? E o Tite foi chamado pra conversar e tal. E uma das coisas que me combateram na época foi que ele via o incômodo do Gabriel ser reserva na Seleção Olímpica. E ali ele já também ficou com essa ideia de não levar o Gabriel pra jogos foi também por causa disso. Porque ele não via... Eu não me lembro bem qual era... Se era o ataque, era Luan e Neymar e alguém. Não, não, o Luan entrou, o Wallace entrou, entrou o Luan, o Wallace e o Renato Augusto. Porque saíram 3 do meio, entraram 3 do meio, o Gabriel começou a jogar bem, o Neymar joga bem, enfim, foi isso. Mas eu lembro que eu fiz os jogos das Olimpíadas e eu lembro que chegou uma informação que ele foi chamado e ele que mudou o time. Então, e na época ele achava que o Gabriel não era, tava desconectado um pouco desse grupo aí da Seleção e ali ele pegou o ranço do Gabriel também, né? E foi e evoluiu pra... Por isso que na Copa do Mundo ele preferiu levar o Pedro, que o Gabriel tava melhor do que o Pedro, né? E bom, e o resto da história. Ele não vai colocar o... Não, porque tem os dois, né? Ele não vai colocar. Tem dois que ele tem dos dois, pô. Ele não vai colocar o Gabriel. Agora, tem uma pessoa aqui defendendo o Tite, hein? Vocês não, mas tem uma pessoa no nosso chat defendendo o Tite. Danilo Lavier. Danilo Lavier. Fica, Tite. Agora, agora, não é corajoso de botar a carinha? Já disse pra ele, entra no programa, Lavier. Vem cá defender o Tite Alvinho Biacore. Aí ele não consegue, ele não faz. Ele fica só botando comentário e me mandando zap aqui. Aliás, você hoje tem que falar da Leila, porque nós vamos comentar aqui, tem um assunto lá no Grêmio, né? Que o presidente do Grêmio tomou a frente e afastou o cara, o auxiliar lá que é acusado de bater na mulher. E a Leila, ó, mudinha no Palmeiras. Mas, olha, deixa eu falar só uma coisinha pra vocês. Só uma coisinha pra fechar esse assunto do Tite. O Tite, em 2025, a única chance que ele teria, e mesmo assim acho remota, é se o Rodrigo Dunge, leia-se Rodolfo Landim, entrar, ganhar a eleição. Todos os outros treinadores já disseram que não querem, os outros candidatos a presidente já disseram que não querem o Tite. Então, realmente, o Tite, eu acho que ele já devia começar a ligar lá pro Parque São Jorge, pra Fazendinha, pro Augusto. O problema é que ele sabe que lá ele não vai ganhar um tchão, né? Ele vai ficar devendo a ele. Eu não li se o senhor era favorável à volta dele pra seleção, entendeu? Há uma turma que semana passada... Não, eu já disse... Já estavam... Já estavam... Eu quero a troca. Eu quero a troca. Eu falo sério, falo sério. Eu quero Torival de volta e Tite na seleção. Ué, é sério? Eu quero que a seleção se exploda, ô Luiz Roja, pô. Muito bem. Depois dessa, vamos mudar de assunto, que já estamos falando bastante do Flamengo aqui. E a gente vai falar de um assunto muito sério agora, mudando a prosa aqui do fim de papo, que são acusações de violência doméstica envolvendo personagens importantes de Palmeiras e de Grêmio, que aconteceram aí nas últimas semanas. No Palmeiras foi o Caio Paulista, jogador, que foi acusado pela ex-namorada Clara Monteiro de agressão. Ela publicou nas redes sociais fotos de hematomas e marcas de agressão pelo corpo, prestou depoimento, fez um boletim de ocorrência e a Polícia Civil agora instaurou um inquérito para investigar as denúncias. O jogador, o Caio Paulista, ele nega as acusações. E a gente vai chamar agora a nossa repórter aqui do All Sport, a Lívia Camilo, que vai falar um pouquinho de como ela vem acompanhando esse caso. Ela conversou, inclusive, com a mãe dessa suposta vítima que está acusando o Caio Paulista. Tudo bem, Lívia? Seja bem-vinda aqui ao fim de papo. Traz as informações que você tem para a gente. Por favor, boa noite. Boa noite, Luísa. Boa noite, Renato. Boa noite, Casão. Boa noite, Luiz. Bom, é um momento bem delicado dessa apuração toda, porque é um momento onde várias informações começam a se desencontrar e talvez gerar o que a gente chamar de coluna de fofoca, né? O que, em tese, era ali uma história linear a partir de uma denúncia feita pela Ana Clara Monteiro através das redes sociais, ganhou outros desdobramentos, começou a afetar a família dela também. A irmã dela, mais velha, Carol Bernardi, se manifestou nas redes sociais, disse que essa denúncia toda se trata de inverdade, enfim, fez uma acusação ali para a própria irmã. E aí a gente foi atrás, né, para saber o que estava acontecendo nesses bastidores da família e como que isso acaba afetando o Palmeiras, né? Porque a Leila Pereira, ela tem sido cobrada de uma posição, não só, obviamente, por opinião pública ou por pessoas da imprensa, mas também dentro do conselho, há ali pessoas que não estão satisfeitas, né, com essa postura dela, principalmente porque no início do mês ela afastou um conselheiro vitalício do clube, visto por 90 dias, suspendeu um conselheiro vitalício, enquanto ele é investigado por uma suspeita de assédio sexual a menores dentro das dependências do clube. Então, tudo isso começa a se linkar nessa grande história que agora tem vários desdobramentos, mas a verdade é, conversando com a família da Clara, e no caso com a mãe dela, ela defende a filha, né, continua com a sua posição, inclusive ela está em São Paulo para dar apoio psicológico à filha, né, que tem uma filha, inclusive tem uma criança pequena, fruto do relacionamento dela com o Caio Paulista, ela presta esses apoios, né, e essa ajuda do dia a dia com a filha dela aqui em São Paulo, elas são do Rio de Janeiro, e aí a acusação, no caso a defesa do Caio Paulista continua negando tudo, mas a acusação, o advogado diz que tem ali, né, alguém da família do Caio Paulista, pode ser a mãe dele, a irmã dele, e aí agora a irmã da Clara, se juntando para recrutar pessoas, para tentar manchar a imagem da Ana Clara, né, que aí é a suposta vítima de agressão. Então, assim, virou realmente um caso de polícia com desdobramentos de fofoca, de boatos, e aí a gente foi averiguar, e o que a gente tem até agora é exatamente isso. O Caio continua negando todas as acusações desde o princípio, inclusive agora, né, ele já entra com a sua advogada e se colocou à disposição das autoridades para prestar depoimento, mas o outro lado continua atacando e tentando aí limpar, eu acho que é essa imagem da Ana Clara, que vem sendo arranhada nos últimos dias. A Lívia está trazendo as informações para a gente, claro que é um caso complicado, muito grave, a gente tem que ter aqui a responsabilidade, né, não é nosso papel condenar, nem julgar ninguém, mas é importante a gente colocar também que a palavra da vítima vale muito nesse caso, muitas vezes não é valorizada, e muito se levanta também a possibilidade de falsa acusação, isso é raro, isso é raro que isso aconteça, mas é claro que a gente está aqui não condenando, e tudo tem que ser muito averiguado, apurado a fundo, né, porque isso é um assunto muito sério, né, então cabe às autoridades responsáveis pela investigação levar isso à frente. Agora, o que eu queria trazer aqui para o debate, pegando essas informações que a Lívia está trazendo, a gente teve um caso parecido no Grêmio aqui recentemente, nesta semana, tem uma investigação que é contra o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, aliás, um braço direito do Renato, ele até comanda o time quando o Renato não está presente, que é o auxiliar técnico Alexandre Mendes, e uma suposta vítima que foi companheira dele, publicou também fotos e vídeos nas redes sociais mostrando ferimentos, registrou um boletim de ocorrência e também relata esse boletim de ocorrência, ele foi obtido pelos nossos colegas do grupo RBS, e relata ter sofrido agressões físicas e psicológicas por parte dele. Ele também alega inocência, mas o Grêmio tratou de uma outra forma em relação ao Palmeiras, decidiu afastá-lo para que ele resolva esses assuntos pessoais. E aí, é como a Lívia também trouxe, queria trazer aqui para vocês, Casão, Rosa e também Renato, sobre como isso tem respingado no Palmeiras e o papel da Leila neste cenário. Eu entendo que há dois lados, há duas formas de interpretar, que inclusive gera aí alguns debates acalorados. De um lado, uma presidente que é mulher, que tem um personagem muito relevante, ou uma personagem muito relevante aí no futebol brasileiro, que levanta a bandeira da pauta feminista, e tem tido atitudes importantes e concretas em relação a isso. Então, nesse sentido, ela deveria se posicionar e ter um gesto um pouco mais assertivo, vamos dizer assim, em relação a episódios de machismo, lembrando também do caso do Abel Ferreira contra a repórter, Aline Fanelli, o gesto obsceno que ele fez. E é óbvio que eu não estou comparando os casos, a gravidade dos casos, só falando sobre atitudes machistas. Por outro lado, tem uma questão também, que quando um homem é acusado de algo tão grave, que é uma violência doméstica contra a mulher, você virar o holofote para uma outra mulher, colocá-la no centro de um debate, e isso também poderia ser considerado uma atitude machista. Cazão, você que já levantou por aí, como é que você vê essa questão? Como é que você vê como o Grêmio está tratando, como o Palmeiras também, a postura da Leila? E claro, uma acusação muito grave, que tem que ser apurada aí a fundo, né? Bom, tem que dividir em partes, tem que ter responsabilidade na hora de falar sobre um assunto como esse. A princípio, eu tenho a tendência a acreditar na vítima. Eu acredito sempre na vítima. Mas não é porque eu acredito na vítima que eu estou condenando o acusado. Eu acredito na vítima porque eu acho muito difícil uma mulher fazer um BO que está sendo agredida, mostrando fotos e está mentindo, sabendo que ela vai ser exposta nas redes sociais hoje e vai ser atacada por diversos machistas, como eu já vi que a Clara está sendo atacada. A Clara Monteiro está sendo atacada nas redes sociais desde quando ela fez o BO. O segundo ponto. Eu acho que o jogador tem que ser afastado. Qualquer empresa, quando tem uma acusação de violência contra a mulher ou de assédio sexual ou de assédio moral, a imprensa afasta o acusado, não por punição. Ele não vai deixar de receber. Afasta porque você precisa preservar o ambiente de trabalho. Você precisa preservar o ambiente de trabalho. Então, ali, o Caio Paulista está sendo acusado de agressão contra a ex-mulher que tem uma filha pequena dele. A filha mais nova dele é da Clara Monteiro. Ela mostrou o corpo com vários pontos do corpo, com contusão, com roxo, o olho roxo. O Caio Paulista vai continuar convivendo no meio dos caras, no meio dos treinos, no meio das mulheres que trabalham no Palmeiras, no CT do Palmeiras, os olhares de dúvida ou os olhares de condenação ou olhares de apoio. Quer dizer, o cenário muda para a pessoa. O cenário muda. E outra coisa, correndo um inquérito, tendo investigações, a investigação, como está a cabeça do Caio Paulista para jogar futebol? Ele está focando só no futebol ou está conversando com um advogado na concentração, recebendo mensagem, trocando mensagem, querendo saber as coisas, na hora de dormir? Ele vai dormir legal para jogar no outro dia? E dentro do campo? Eu estou falando isso porque eu tenho uma experiência sobre isso, de perder a noção, perder o foco por causa de uma situação como essa. Então, eu acho, na minha visão, a Leila Pereira tinha que agir como agiu o presidente do Grêmio e como agiu o presidente Cazares no caso do Pedrinho, que hoje está no Santos. Quando o Pedrinho foi acusado pela namorada, de agressão, a pressão da opinião pública foi igual, quer dizer, foi muito maior do que está sendo, porque tem muitas pessoas que preservam a Leila. Mas o Cazares foi pressionado e o São Paulo afastou o Pedrinho. E depois, demorou para se decidir, para se resolver o caso, acabou rescindindo o contrato. Lá no Grêmio, afastou também. O Palmeiras tinha que afastar o Caio Paulista. Isso eu não tenho dúvida. E não é por condenação. Não é por... Já percebendo uma culpa. Não é nada disso. É preservação. Isso se preserva a condição do cara, a da vítima e da questão da investigação também. O cara não pode estar envolvido em alguma coisa sendo investigado por agressão de violência contra a mulher. Não pode. No caso da Leila, eu adoro a Leila como presidente. Eu acho ela uma das melhores dirigentes que tem no Brasil, como o Marcelo Passos também. Já até brinquei que eu acho que ela tinha... Ela e o Marcelo tinham que dominar lá a CBF para mudar toda aquela coisa lá. Mas nesse caso específico, ela precisa tomar uma posição como presidente do Palmeiras. Esqueça o gênero, gente. Esqueça o gênero. É a presidente do Palmeiras, é o presidente do São Paulo, é o presidente do Grêmio, é uma presidente de uma empresa, é uma presidente de qualquer coisa que seja. Aconteceu uma acusação de violência sexual, se abriu um inquérito, está acontecendo uma investigação, a pessoa acusada tem que ser afastada. Não é deixar de pagar o salário. Não, ela vai ser afastada por questão de preservação e não atrapalhar as investigações. E vai receber o salário dela, até que se prove o contrário, até que se resolva a investigação, até que se chegue a um ponto final disso daí. Então, eu acho que a Leila tem que tomar uma posição, sim. Uau!